Mostra aqui para os seus amiguinhos, nós conseguimos um carrinho bem legal do tamanho do Zéu, não é o Zéu? Olha que aí vai cair, hein? Fala o Zéu com seus amiguinhos Hoje a menina vem comprar o Danone aqui, eu vou fazer tal A gente tá aqui com o Zéu, não é o Zéu? Fazendo compras, não é? Nós conseguimos um carrinho bem legal do tamanho do Zéu, não é o Zéu? Você gostou? Esse Danone aqui, esse é quem é ali O que é que os amiguinhos tem que fazer no seu canal? Dá um like, Zéu! E como é o nome do seu canal, Zéu? Eu sou o Zéu! Brincando com o Zéu, então vamos lá fazer as compras O que é que você vai comprar agora, Zéu? Maçã Maçã, você gosta de maçã? Sim É uma delícia? Olha que aí vai cair, hein? Se você pegar... Vai cair Não, caiu, não é, Zéu? Olha pra cá, olha pra cá O que foi que você comprou agora? Mostra aqui pros seus amiguinhos Duas maçãs Comprar isso aqui, você vai conhecer O que é isso aqui, Zéu? Carne moída Carne moída Carne moída? Você tem certeza? Tenho Não, isso aqui não é carne moída, não, Zéu É assim, ó Não, olha bem isso aqui, ó Olha, é cotone O que é isso? Sabe o que é isso? É Melancia Melancia Isso mesmo Aqui é melancia Pra comer? Você gosta de comer melancia? Gosta? Então bota no seu carrinho que você vai comprar Devagar, hein? Pronto Isso mesmo Então vamos comprar mais coisas Chama seus amiguinhos Amiguinhos, vamos comprar mais Não, eu quero não Vem, vem, vem Aqui ele sabe pilotar o carro, viu? Viu, ó Ia causando um grande acidente Ainda bem que a mamãe dele salvou Vai, pega um, Zéu Isso O que é isso, Zéu? O que? Você gosta de ovos? Sim Pra que você come ovos? Pra ficar? O que? Fote Igual quem? Eita, igual quem? O que? O que? O que esmaga Pede seus amiguinhos pra dar o like no seu canal E se inscreve no Canal O que é isso, Zéu? O que é isso que você tá colocando? Eu não sei Você tá colocando sem saber Como é que pode isso? É limão Limão Você gosta de limão? Sim Então bota outro Cai, Zéu Cai, Zéu Eu salvei o limão Pronto Você gosta de limão? Sim Pra fazer suco? Sim Ai, que legal, então Vamos comprar mais? Minha mãe faz o suco E eu fico calhado E é isso aqui? O que é isso? Eu não gosto aqui Não gosta? Não Não gosta desse doce? Só gosta do Danone É? Só gosta do Danone? Sim E o que é isso aqui, Zéu? Você sabe, ó O que? É um bichinho que a Ramona já fez Um bichinho que a Ramona já fez Explica pros seus coleguinhas quem é a Ramona A Ramona Piminho Você gosta dela? Sim Manda um beijo pra Ramona Beijo, Ramona O que é isso aqui, mano? Opa, pra fazer? Ó, isso aqui é que a Ramona já fez de verdade São chips de banana É É bem legal, não é? Você gostou? Não pode deixar Não pode ir mais Você faz de banana verde Vamos pedir a Ramona pra fazer, não é? A gente faz em casa Então deixa esse daí aí Vamos pedir a Ramona pra fazer, né? Pede aí a ela Ramona, faz banana chips pra mim Faz banana chips pra mim Essa aqui Vamos comprar mais então agora Agora vamos ver o que o Zé vai pegar Essa aqui é a outra parte do vídeo De o Zé fazendo compras no supermercado Não é, o Zé, o que é isso? É o chilito Chilito? Chilito Chilito É É pita, né? Biscoito de polvilho Tem vários cantos com esse, né? Biscoito de polvilho Ou pita também Você gosta, Zé? Chilito Come todinho? Chilito O supermercado do seu tamanho Tchau Você bateu Tchau, Zé Ah, tá aí, tá chegando Pronto Vai, bote no carrinho Pode colocar Tá levantando, levanta Pronto Parabéns, Zé Vai lá Agora vai pra ali, ó Sem bater Se bater Não vai poder levar nada, hein? Sem bater É o desafio Isso Tá bem devagarinho Pra ir com cuidado Pra não bater Dá tchau, Zé Pros amiguinhos Tchau Tchau, pessoal Se inscreve no canal Brincando com o Zé Não esquece Dá o like Compartilhe com seus amiguinhos Sub gardens Lá, 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 lá MOS lesa O que é o canal? Onde é o canal? Amiguinhos do Zé Amiguinhos do Zé Um abraço Um abraço Inscreva-se Quer ver sim? Tchau! Tchau!